Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis. Demais Imóvel, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, Chácaras São Fernando, tô com a proprietária aqui, ela é o esposo, ela vai ficar do meu lado aqui, que a gente vai fazer umas perguntas aqui pra ela, né? Pessoal, São Fernando, se eu perguntar aí muita gente não vai saber, é mais conhecido como Bopiranga. Então é mais conhecido, é que você perguntou, Bopiranga é onde fica a imobiliária de mais imóveis. Então aqui ó, o IPTU marca Chácaras São Fernando, dessa chácara aqui pessoal, até a rodovia, até o comércio do Bopiranga, 1.600 metros, que eu já vou mostrar pra vocês também. Tamanho dessa chácara pessoal, a frente lá que eu vou mostrar, tem 36 metros de frente, área total de chácara, de terreno de chácara pessoal, 2.323 metros de terreno. A senhora, a dona Aparecida, a senhora tá aqui mais de 15 anos, são moradores, tá pessoal? Vocês estão vendo bastante carro aí ó, porque ele tem a funinaria e tem a mecânica. E legal aqui, ele já tem internet fibra ótica, que a dona Aparecida falou que sem internet não dá. A dona Aparecida, vamos mostrar aqui então, outro detalhe legal desse terreno de chácara aqui pessoal, dessa casa que eu vou mostrar ali ó, pra vocês, é a chácara mais alta da rua. Vamos até aquela beirada ali pra gente mostrar? Tudo, ela é acima de todas aqui gente ó, ela vai até aqui ó, tem vizinho do lado de trás. Tem duas frentes, tem duas frentes, que ela é de esquina né? É, frente pra rua 6 e frente pra rua 2. A dona Aparecida é aqui, tudo é moradores, eu percebi aqui né? É, tudo moradores. A senhora tá há 15 anos aqui já, Taélio e o esposo. Tá pessoal, aqui ó, vou mostrar aqui ó, olha a altura, pra vocês que tem uma ideia, ó, o pessoal tá construindo aqui, ali já tem moradias, ó lá, moradores, na esquina ali tem moradores. Tá vendo pessoal, o muro aqui ó, tem o ferro ali, ali é o muro que faz a divisa, tá? Então, se você quiser subir amanhã depois, é só dar continuidade, tá? Então, até o muro aqui ó, é a chácara deles aqui, que é de esquina. E eu já mostrei a altura pra vocês, se tem uma ideia, tanto essa parte aqui da lateral, que é uma rua aqui, como a parte da frente que eu vou mostrar. Só que eu gostei pessoal, dessa parte aqui ó, olha que bonito, olha que gostoso aqui ó. E a brisa do vento que tá batendo aqui. Ai, que delícia. Tá vendo que essa parte aqui é toda aberta ó, mas vamos dar uma voltinha aqui, dona Aparecida. Tem árvores nativas daqui ainda. Tem árvores nativas, tem árvores frutifras também que ela vai mostrar. Um jambo. Vamos lá dona, mostra pra mim aqui, porque o Alex conhece tudo de árvore, de fruta, hein? Tem um jambo, um pé de jambo. Pé de jambo, gente ó. Esse de trás também é ó. Esse daqui também é? Um jambo. Jambo. E olha que bonito isso aqui gente ó, olha que bacana esse sapato. A árvore aqui ó, que aqui já é nativa, aquelas partes da frente lá é tudo nativa. Aqui a gente sente a tardezinha. Ó gostoso ó, senta aqui. Com uma sombrinha aqui. Bacana. Nem precisa né, mas senta aqui. Ó, vai até aqui pessoal, tá vendo ó. Abacaxi. Ó, esse aqui é abacaxi. E esse eu conheço, porque esses dias eu filmei uma casa. Tinha um abacaxi já saindo já. Olha que bacana aqui a parte do vizinho aqui de trás. Então legal né, tem bastante vizinhança, isso aí ajuda bastante né. Vamos lá dona Aparecida ó, vai falando os pés de fruta aí ó. Essa aqui é azedinha. Azedinha? É, o nome dela é azedinha. Ela dá uma fruta deliciosa. Que bacana. Não conheço não. Uma, apenas uma frutinha dá quase dois litros de suco. Que legal. Essa aqui é uma plantinha. Planta. Essa aqui é boldo. Ah, boldo esse aqui eu conheço também. Caju. Esse é o caju. É. Bacana. Essa aqui é a castanha. Castanha. Limão taiti. Ó, tá crescendo também né. É, que a formiga deu uma comidinha. Falei que bacana. Esse também é limão taiti. Limão taiti. Ali é um pé de jaca. Essa aqui. Ah, esse aqui é o pé de jaca né. É uma jaca, graviola logo na frente. Graviola, que legal. Tudo pra crescer né, tudo crescendo já né. Quando que vem aquela ali já dá fruta. A graviola. Essa daqui eu não sei o nome dela, mas ela dá um fruto muito gostoso também. Certo. Que é parecido com aquela fruta do conde, sabe? Ah, inclusive não viu eu filmei uma chácara ontem. Esse aqui ó, é o famoso araçá. Que já tá cheio de fruta. Araçá, tô vendo aqui ó. Sim. Lepezinho novo, mas já tá cheio de frutinhas. Certo. Tá vendo pessoal, tudo aqui é a parte do fundo ó. A casa tá na frente aqui. Coloral. A coloral também. Coloral já dá coloral. Esse aqui é limão que faz caipirinha. A verdadeira caipirinha que faz peça de limão que é o... O galego lá ó. Galeguinho. Galeguinho, né? Jabuticaba. Ó, jabuticaba. Tudo crescendo, né? Esse aqui é uma tal de maria pretinha, que é uma delícia essa fruta. Ameixa. Ameixa. Boncã. Palmito, pupunha. Ah, que legal gente. Esses três aqui. Tá vendo pessoal, tudo aqui ó. Laranja lima. Não tem dois mil e trezentos metros de terreno. Ó, laranja lima já tem aqui já. Laranja lima já tá dando. Primeira leva dela. Cana. Cana que estão vendo aí. Babosa. Babosa, ameixa. Tá vendo pessoal? Vai até aqui ó. Tem vindo pra cá. Mamão. Mamão. Isso dá bastante aqui em terreno. Olha ali ó. Ali é maracujá ó. É, aí dá muito maracujá. Ó pessoal, o tamanho do maracujá aqui que bonito. Olha que lindo. Olha aqui ó. Logo dois aqui ó. Dois, três, quatro. Tudo pendurado. Tudo carregadinho gente ó. Ele vai carregando né. Ele vai pendurando. Vai pendurando aqui. Tá vendo pessoal? Tudo na parte aqui de trás ó. Olha que legal ó. É cerca-vivas lateral. Atrás tem vizinho. Aqui tem pitaya também que eu plantei aqui ó. Aí é pitaya também? É. Aqui e aqui. Essa aqui é pitaya. Bacana. Vamos dar a volta. Arueira. Que é a pimenta de cheiro. Pra quem não conhece. Sim. Tem a hora pronobis também que eu tenho aqui. Sim. Esse é um pé de caju. Que ano que vem ele já dá caju. Olha eu tive uma chácara ontem em Tariri. E já tinha os cajus já. E tinha os pequenininhos também. Esse ano não deu. Que foi a primeira vez que ele deu. Ah entendi. Entendeu? Então ele não deu. Tá vendo pessoal? Então você comprando aí o ano que vem. Esse aqui é um pé de... Já tem caju. Cereja. Cereja. Ele já deu cereja. E olha que legal essa parte aqui pessoal. Pessoal o vídeo vai ficar um pouquinho extenso. Mas vale a pena mostrar né. Tô com o proprietário aqui ó. É inédito. A gente nunca fez essa... Olha nem todas as orquídeas vão ficar. Olha. 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 Olha que lindo. Olha que lindo. Nem todas as orquídeas. Mas é conversar com a dona parecida aqui viu. Aí gente ó. Porque pra onde a senhora vai não dá pra levar hein. Não. Aí pessoal ó. Manga também. Ó. Isso aqui é de manga ó. Tudo crescendo também né. É. Olha que bacana pessoal. Então ó. Tudo isso daqui é ao redor da casa ó. A casa tá aqui. É uma casa simples pessoal. Uma casa bem humilde. Ela é... É tudo bloco. Tá vendo ó. Ele que construiu aqui. É forro. Mas eu vou mostrar já por dentro. Porque tem bastante informações que vocês estão vendo aí né. Mas ó. Ele murou todinho ó. Cercou a lateral. Ela é construída no meio. Então ela pega a ventilação também. Tá vendo ó. Esse lado esquerdo é tudo cerca viva. Olha que bastante planta. Tem banana ó. O pé de banana. Banana também tem aqui. Vamos dar a volta aqui dona parecida ó. Vamos mostrar aqui a frente agora. Goiaba. 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 Banana de novo. Banana. Então tem bastante coisa né. Bastante pé de fruta aí ó. Laranja. Esse daqui é um pé de laranja. Ó a laranja tem aqui gente ó. Essa é de piracicaba. Essa é de piracicaba. Era de piracicaba tá gente. Eu falo que o pessoal aqui a maioria dos moradores aqui é de Praia Grande, São Paulo. Até do interior também. Olha que bonita essa parte aqui ó. Muitas das orquídeas também eu vou deixar pra quem gostar. Você vê que a dona parecida gosta né. Aqui tá vendo pessoal ó. Aqui ó. Esse é dois salão que tem aqui de guardar ferramenta. Como ele é mecânico funilheiro. A mora. Ele guarda as coisas dele aqui. Já dando ó. Ó pessoal a mora já tá dando aqui ó. Olha que gostoso aqui ó. Ai que delícia. Eu adoro vir com a mora aqui de manhã. Gostoso né. Tá vendo pessoal tudo aqui ó. No terreno dela ó. Tudo essa parte aqui ó. E a senhora que cuida. E a senhora que cuida né. Tudo eu. Olha que legal tá vendo. Esse aqui é um pé de limão. Ó limão tá dando aqui já também. Esse aqui é a água nativa. É nativa né. É. Ó pessoal tá vendo aqui ó. Eu dei uma volta na casa. Esse aqui é um pé de pereja também. Igual aqui lá ó. Serena esse daqui. Tá vendo gente. Eu dei uma volta na casa aqui ó. Já vi na parte da frente ó. A capim santo. E olha que eu falei. Dá uma olhada gente ó. Vamos até ali ó. Na parecida. Banana, goiabeira. Banana, goiabeira. Olha como é alto gente ó. Meu carro tá lá embaixo. Aqui tem uma rampa. Aqui é tudo cimentado. Ele colocou no portão automático. Cheguei aqui ele já abriu. O muro da frente aqui ó. É deles. E já tem redes. Perdão pessoal. Água da Sabesp tá. Tem energia. E água da Sabesp. Banana parecida. Eu botei aquela ponta ali pra mostrar a altura. Quer ver ó. Olha que altura aqui gente ó. O muro é alto. Se você vir aqui nessa ponta aqui ó. Vou dar uma olhada pra vocês terem uma ideia ó. Olha como é alto. Olha a rua ó. Olha como é alto. É a chácara mais alta da rua aqui. Eu acho que do São Fernando é a deles viu pessoal. Tem bastante terreno de chácara ainda. Aqui tem terreno de chácara. Moradores tem mais daquele lado né dona parecida. É moradores é mais pra ali. Ó vou mostrar a casa deles aqui agora. Vou mostrar o trajeto aqui saindo pra vocês terem uma ideia. A gente já vendeu. Já vendemos terreno de chácara aqui já tá gente. Chácara formada também já tá vendo. Esse muro é tudo dele. Falta finalizar. Se você quiser fechar a murar todinho ó. Fazer a calçada. Aí gente ó. Se quiser fazer. Mas não tem necessidade de fazer calçada né. Não aqui eu tô plantando coqueiro. É mais é. Coqueiro fica bonito tá vendo ó. É mais você quiser fechar e murar né dona parecida. É. Vamos ver a casa lá agora. Vamos entrar aqui. Ó a rampa aqui ó. Tudo pertinho aqui pessoal. Dessa chácara até o comércio do Bopiranga ali. 1.600 metros. Até a praia pessoal. Vai dar daqui até a praia. 3 quilômetros. 3. Porto de vontade dá pra ir a pé. Dá pra ir a pé. Uma boa caminhada 3 quilômetros. Quem faz esteira aí. Faz caminhada na rua aí. 3 quilômetros não é nada. Tá vendo ali é o quartinho de ferramenta. Outro quartinho também. Se você quiser amanhã depois aproveitar. Você pode aproveitar também. Dona parecida vamos entrar aqui. Ó. Garagem aqui ele colocou 3 automóveis. Tem mais lá também. Pode acender a luz pra mim dona parecida. Eu vou entrando aqui. Pode. Ó. É alta do nível da rua. Ó. Pode acender a luz. Ó. Aqui a gente tem a cozinha. Olha a cozinha bem grande né dona parecida. É grande. Tá vendo pessoal. O banheiro tá ali. Ali é um outro dormitório. Pode acender lá dona parecida. Deixa eu ver se eu consigo assim. Vai ficar escurinho um pouquinho aí. Pode. Pode acender. Aí ó. Já acendi aqui pessoal. Tá vendo. É a telha brasilite. Se você quiser colocar o forro amanhã depois. Pode colocar. É. Fica da hora. Ela já fica mais e esquenta menos né dona parecida também né. Fica bonitinho. Aí tem o outro quarto. Ó. A sala é bem grande também. Tudo com ventilador de teto. Já tem sabéspia. Água sabéspia. A sabéspia. Que a maioria da chácara aqui não tem tá pessoal. E aqui é o outro dormitório ó. Tem poço também. E tem poço também. Se precisar né. É. Porque às vezes no final do ano né. É. De repente. Certo que não acontece mais isso viu. De faltar. Aí já tá acontecendo. Aí pessoal ó. Que bacana aqui ó. Bem aberto. Tudo aberto. Tá vendo ó. Aqui tem uma água que eles utilizam da. Que vem da chuva. Da calha né. Deixa eu mostrar aquela parte da frente aí dona parecida. Tá vendo pessoal. Desconsidera aí o. Muito informação né. Como ele é funileiro. Mecânico. Tem bastante informação ó. Mas tudo isso aqui é aberto ó. Olha que legal. Pessoal. Vou ver se eu consigo subir o drone. Ó. Outro maracujá aqui ó. Olha que bonito aqui ó. Cereja. Cereja também. E olha que gostoso pessoal ó. Sentou aqui ó. Põe o banquinho. Põe o balancinho aqui ó. Tudo árvore nativa aqui ó. Por rede. Por rede ó. Já tem até um ganho aqui ó. Tá bom pessoal. Agora eu vou até o comércio um pouquinho. Vou ver se eu consigo subir o drone. Que o meu filho Henrique não está aqui. É ele que sobe o drone pra mim. E vamos ver se eu consigo eu subir. Tá bom pessoal. Fica até o fim. Que vale a pena. Que eu vou até a rodovia. E vou até o comércio. E vou colocar a imagem também da praia. Tchau. 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 Pessoal rua da chacra. Tchau. Tchau. Tem bastante chacra aqui ó. Aquele lado que ele tá tá e tem mais né. Isso é bem conhecido aqui já. Agora eu vou até a rodovia. Da 1600 metros. E já vou descer até o Bopiranga ali. E vou até demais imóveis. Se inscreva no canal. 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 O Bopiranga na nossa frente aí. O comércio. Aqui é pavimentado. Tem escolinha, a creche, né? Fábrica de bloco. E o comércio, pessoal, tá tudo à esquerda aqui, ó. O comércio do Bopiranga. Vou fazer o retorno aqui pra vocês terem uma ideia. E vou pegar a rodovia. Não vou pra imobiliária, tá, pessoal? Eu vou pro Cibratel. A praia eu tenho bastante vídeo aí. Eu vou deixar pra vocês dar uma olhadinha aqui. Tá vendo? Então, ó, tá a chácara até aqui, 1.600 metros. Tá bom, pessoal? Você que gostou aí, ó. Agenda. Vem conhecer aqui a chácara aqui da Dona Aparecida. Carrinho vendável. Um carro na troca, ela pega também, tá? Um carro de 30, 40 mil reais aí. Até 50 mil reais. Eu acredito que eles pegam na troca aqui, tá? Diferença de pagamento à vista. Tem escritura, IPTU, água e luz. Tá vendo aqui? Já é o retorno. Tá direita aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. E aqui já é o comércio do Jardim Boupirana. Tá bom, pessoal? Gostou? Pessoal, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Pessoal, dá um joinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.